Zé Ramalho, Alceu Valença e Geraldo Azevedo. Esse trio compôs essa música Táxi Lunar. Ó, seguinte, do jeito que eu vou colocar aqui, ela é dedilhada e com pestana. Então, se a sua pestana tá mal ou menos, vai acontecer aquele som de... Que você vai ficar com raiva e não vai conseguir tocar porque o som não sai bonito. Aí você fica lá tentando fazer o som sair daquele lugar, mas não sai daí, espera. Faz de outro jeito, tá? Eu vou colocar essa versão, tá? Depois a gente vê. Outra coisa, vou colocar no tom original. Aí, quando eu fizer a versão do ukulele, vai estar um tom abaixo. Por quê? Um tom abaixo, você elimina uma pestana. Então, ó, fica mais fácil, ok? Então, vamos lá. Por partes. O dedilhado vai ser basicamente isso daqui. Eu tô tocando nessas cordas porque o baixo desse acorde é o Si, tá? Isso é um acorde de Si menor. Então... Aí, eu vou fazer a mesma coisa, só que no Dô sustenendo menor. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Agora, eu vou ter que mudar o dedilhado. Eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Eu toco o polegar, o indicador, puxo as duas, o indicador de volta. No Ré, maior. Agora, no Dô sustenendo menor também. Por quê? Eu só vou ter dois tempos para colocar esses dois acordes. Dos quatro, eu vou ter que usar dois acordes. Então, eu começo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Aí, repete. Dois, dois, três, 4, 1, 2, 3, 5, 4, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, quando eu vou começar a cantar a música, se eu tenho que fazer três acordes dentro de quatro tempos, eu vou fazer assim, ó. Um, dois, três, quatro. Aqui eu vou ficar os quatro tempos, então, faço aquele primeiro dedilhado. Isso vai acontecer também na segunda frase da música. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Eu começo a cantar no segundo tempo. Fica assim. Pela sua cabeleira vermelha, pelos raios desse sol. Pela sua cabeleira vermelha, pelo fogo do seu corpo, sem telha, pelos raios desse sol. Agora, eu toco do mesmo jeito que a introdução. Apenas apanhei na beira-mar, passe para a estação no ar. Apenas apanhei na beira-mar, um táxi para a estação no ar. Aí eu recomeço, mesma sequência, só com a outra letra. Bela, linda criatura, bonita, nem menina, nem mulher. Tem um espelho no seu rosto de neve, nem menina, nem mulher. Apenas apanhei na beira-mar, um táxi para a estação no ar. Apenas apanhei na beira-mar, um táxi para a estação no ar. Eu usei o Ré maior aqui, mas também pode fazer aqui, fica. Apenas apanhei na beira-mar, um táxi para a estação no ar. De vossa escolha. E se tá muito complicado, vem a versão do ukulele. Eu vou deixar tudo lá na página. Tô quer junto? E finalmente, como não poderia deixar de ser, se você achou legal essa aula, se você aprendeu, put your finger up, ok?